A eleição de Sérgio Santos Rodrigues parece ter dado um novo ar ao clube. O presidente quitou salários atrasados, ajudou a evitar nova perda de pontos na Série B, tem organizado uma equipe bastante técnica à frente do clube e já conseguiu até novos patrocinadores. Tudo isso em menos de duas semanas. O goleiro Fábio acrescentou outros dois pontos. Para o ídolo da Raposa e atleta que mais vezes defendeu a camisa do clube, Sérgio Rodrigues devolveu a credibilidade e a transparência ao Cruzeiro, cuja imagem ficou manchada pela gestão temerária de Fagner Pires de Sá.